Olá, o meu nome é Sake e hoje venho-vos trazer mais um tema extraordinário que vocês se calhar ainda não tinham pensado. Lembram-se dos meus vídeos que eu fiz a criticar roupas, a criticar estilos, a criticar pessoas, a criticar decisões? Pois bem, aparentemente eu vim-te falar de alguém, de um certo tipo de pessoa que comenta esse tipo de situações em prol de outra situação. Vou-vos explicar. Há diversos tipos de pessoas que comentam estes tipos de situações. Ora bem, eu meto um vídeo a criticar gajas que usam calções curtos. Há três tipos de respostas. Há a pessoa que não gosta do vídeo, há a pessoa que gosta do vídeo e há a pessoa que critica. Tudo bem. Mas nestes três, aparece um dos o mundo. E quem é este? Este sim é o Zé da Franga. O Zé da Franga é aquele rapaz que defende com unhas e dentes qualquer pessoa que mesmo não conheça, ele pretenda ter relações sexuais. O que quero dizer com isto é o seguinte. Se houver uma rapariga que posta uma foto com as mamas de fora e um bico de bato, vamos supor, toda a gente critica e toda a gente gosta de dizer assim e o quê, até que há alguém que critica e aparece lá o Sr. Zé da Franga. Vocês dizem mal é porque tem inveja pá. Vocês dizem mal mas tomaram vocês ter este lindo sorriso. Não te preocupes Sheila. Eu gosto desta foto. Esta foto está bonita. Beijinhos. Coração. E este tipo de pessoa aparece em todas as fotos, todos os vídeos deste género, todos os vídeos deste género, todas a coisa, tudo o que seja a criticar, alguma minoria, vamos por assim, aparece lá o Zé da Franga. E o Zé da Franga? E o que é que o Zé da Franga pretende com isto? O Zé da Franga pretende ter a simpatia, o carinho daquela pessoa ao que eu gosto de chamar quer comê-la. Ora bem, o que é que está aqui mal? Isto só vai acontecer pois porque eu acho que a pessoa que tira a foto ainda gosta mais de pessoas que dizem mal porque as pessoas que vêm defender é o meu ponto de vista. Isto porquê? Porque eu tive tantos comentários deste género nos meus vídeos que metem nojo. Inclusive há pessoas que usam e concordam, há pessoas que fazem e concordam, mas depois aparecem este texto singelos anjos do céu. O Zé da Franga! Zé da Franga! Vou entrar em salvação! Não, não vais entrar em salvação, meu. Vais levar com críticas de toda a gente está a criticar isto porque tu és ridículo. Estava-me esquecendo uma coisa, quando o Zé da Franga comenta no Facebook ou no Youtube, por exemplo, algo assim, tem dois likes, que é o dele e o da rapariga em questão ou do rapaz. Ah, só para terminar, vocês agora vão dizer, isto é só vídeos do Facebook e do Youtube. Mentira! Porque isto também se passa na vida real. Oh puta, aquela gaja tem que há mais mamas, pá! Ei! Ela anda como quiser não ir na rua, pá! Ela não tem que andar como tu queres, percebes? Isto é um país livre, pá! Hã? Estamos num funeral, pá! Quero agradecer por admirar este vídeo e até para a próxima!